Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Hoje aqui mais uma vez eu estou trazendo uma receitinha super deliciosa aqui para o canal e super rápida e fácil mesmo, viu? Então de início, meus amores, eu tenho aqui uma gelatina de 12 gramas, eu vou adicionar aqui nessa vasilhinha minha aqui e eu que eu tenho aqui mais ou menos 80 ml de água, eu vou hidratar essa gelatina, tá bom? Feito isso, hidratamos aí, aí meus amores, hidratou ela, agora eu tenho aqui 100 ml de água quente, bem quente mesmo, viu? A gente vai misturar aqui para dissolver ela, tá? Então meus amores, aí ó, colocamos a água quente e mexemos bem para dissolver bem, aí fica esse líquido assim Aí aqui eu já tenho um copo de liquidificador, dá certo também você só misturar numa tigela, viu meus amores? Mas eu quero bater essa misturinha para poder dar uma cremosidade melhor Aqui eu tenho 300 ml de leite, tá bom? O meu aqui tá gelado, mas pode ser em temperatura ambiente, viu meus amores? Uma caixinha de creme de leite Meia caixinha de leite condensado, viu? Aquela caixinha de 395 gramas Que vai estar dando aqui quase 200 gramas, tá? Mas se quiser usar ela toda, meus amores, para ficar mais docinho Mas eu quero assim para ficar mais suave mesmo, viu? Vou estar usando aqui, eu tenho um vidro de coco de 200 ml Eu vou usar só 100 ml, viu? Só a metade Agora eu vou liquidificar isso aqui, meus amores, e volto Prontinho, meus amores Já liquidifiquei essa misturinha e vou adicionar num recipiente aqui, tá bom? Agora aqui, eu tenho aqui coco ralado Esse coco meu aqui, que eu comprei, é aquele de saquinho de 50 gramas Ele é, esse que eu comprei aqui, ele não é adoçado Mas se for adoçado também, dá super certo também Aí, aí fica, realmente, é preciso só meia caixinha Para não ficar muito doce, se o seu coco for ralado Aí não vai precisar de ser usar uma em uma Eu estou usando meia caixinha de leite condensado aqui E estou usando o coco sem doce E para mim, vai ficar ótima a proporção de doce aqui Então, eu vou estar usando aqui dois pacotinhos Que é 100 gramas e a metade do outro Porque uma metade, eu vou deixar aqui 50, é... como se fosse 25 gramas, né? Para poder decorar, tá bom? E a gente vai adicionar isso aqui, ó Vamos adicionar aqui Misturar bem aqui, tá bom? Aqui, a gente vai colocar aqui Hum, gente, olha que maravilha isso E lembrando vocês, meus amores Eu estou usando uma gelatina só Porque eu quero isso aqui bem cremoso Para comer de colher mesmo Então, se você quiser ele, assim, mais consistente Para poder cortar Você usa duas gelatinas, viu? Agora a gente vai levar para a geladeira E esperar ela dar uma consistência Para nos deliciar, viu? Está prontinha a nossa sobremesa aqui Gente, é super rápido, viu? Se você quiser, assim, que seja mais rápido Você coloca lá no freezer, lá 10 minutinhos Ela já fica consistente, tá? Então, é bem rápido E essa receitinha aqui É uma mousse, né? De coco Fica super em conta, viu, meus amores? Eu... O coco mesmo Eu paguei 1,50 nos pacotinhos Então, se você procurar aí Comprar um coco aí de mais barato Uma promoção Então, ela fica bem conta aqui, viu? Então, vamos agora decorar Eu vou jogar mais coco aqui em cima, tá? Agora eu tenho aqui também Granulado Estou usando aqui 20 gramas de granulado Eu comprei um picotinho de 20 gramas, viu? Para ficar bem comenta mesmo Aí a gente vai colocar aqui Esse granulado bem bonito Grandão, esse granulado, tá vendo? Então, pessoal Vamos agora nos deliciar com essa maravilha Tá bom? Vou pegar aqui uma Hum... Gente, que maravilha, viu? Que belezura Vamos colocar aqui no pratinho Deixa eu tirar aqui com a colher Para ficar bem Aqui, ó Mostrar aqui para vocês Que maravilha Bem de pertinho Cremosidade disso, ó Olha que delícia Gente Maravilhoso Fica bem cremoso Fazendo só com uma gelatina Hum... Pessoal Sensacional Hum... Delicioso Cremoso O doce ficou assim na proporção Maravilhoso Não ficou enjoativo, tá? Então é isso, meus amores Se você tiver gostado Já deixa aí um like aí Bem dado aí Para essa sobremesa, viu? Para esse mousse de coco Gente, maravilhoso Faça do jeitinho que eu fiz aqui Nessa proporção de doce aqui Que vai ficar maravilhoso Mas se gostar dele mais doce Coloca mais leite condensado, tá? Usa o coco ralado com doce também Fica também bom Mas para mim aqui, gente Ficou maravilhoso Então você já Quem não é inscrito Se inscreva no canal, tá bom? Compartilha aí com os amigos Familiar Para fazer essa maravilha E também Ativa o sininho, viu? Para você receber as notificações aí Do canal aí, tá bom, meus amores? Até o próximo vídeo Um beijo para cada um no coração Tchau